É, moleque é bravo, hein? É o J.J. Eduardo, vai, que ela vai! Na favela do pó é ele que manda! O que é ele que manda! Os amigos aqui da Caixa batem o pau na tua cara! Ela quer leitada! Leitada! Ela quer leitada! Leitada! Ela quer leitada! Ela segue na cara! Ela quer leitada! Ela quer leitada! Ela quer leitada! Pela pé vinte na condição! E a novinha se arregonha! Na onda do Lança Performe, a novinha se açanha! Ovinimenta! 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 Se prende! Sobe! Solta! Se prende! Sobe! Solta! Máconheira que dou palha E hoje senta na piroca Desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta A maconheira aqui do baile, hoje senta na pirata Na favela do pó é ele que manda O sádico aqui da caixa bate o pau na tua cara O sádico aqui da caixa bate o pau na tua cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela checa na cara, ela quer leitada Ela pede na condição e a novinha se arregonha Na onda do lança performe, a novinha se assanha Movimenta, 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 movimenta Movimenta, 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 te alegro a piranha Movimenta, 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 te alegro a piranha Movimenta, 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 te alegro a piranha Movimenta, 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 movimenta Movimenta, movimenta, te alegro a piranha Desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta A maconheira aqui do baile, hoje senta na piroca Desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta A maconheira aqui do baile, hoje senta na pirata Amém.